Pedrinho já se apresentou ali pela esquerda, mas vem o levantamento, olha o Potiguar! Sobe o hino! Gol! Vem o Alecrim com o Mikael, colocou lá dentro da grande área, olha o Alecrim! Tá, Alisson! Toca a música! Vem o Potiguar com o Elton Sabão ali pela esquerda, tentou a jogada individual. O juizão! É pênalti para a equipe do Potiguar! Vem o MM8, bateu! Toca a música! Olha o Azevedo soltou no Wilson, olha o Wilson, jogada do Wilson! Sobe o Hino! Sobe o Hino! Viu a passagem do Marquinhos Taipu, Marquinhos Taipu, colocou no meio, vai fazer! Sobe o Hino! Sobe o Hino! Olha o Pedrinho! Que bola do Pedrinho vai fazer! Toca o Hino! Sobe o Hino!